O meu povo, tempo agradável para o jogo de hoje, melhor para todo mundo. Vai ser mais uma transmissão com Thiago Leifert e Caio Ribeiro, parceria forte. A liga tem sequência na terrinha, liga nós, campeonato português. Vai ser Rio Ave contra Sporting. Pelas escalações dos dois times, eu sinto que os treinadores fizeram o trabalho de observação antes do jogo. Somar três pontos aqui vai ser importante para a classificação da liga. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Leu bem o adversário e fez o corte. Chance para desempatar. Deu rebote, bola em jogo. Pistovski. Perderam a bola. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir para definição também. São várias opções de ataque. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Ixi, passei horrível. Entregou a bola de graça. Que belo chute! Defendeu o goleiro. Ponte bonita para pegar. O tempo de reação dele foi perfeito. Thiago, voou bonito para pegar essa. Escanteio na área e o goleirão socou a bola para longe. Tem tudo para cruzar. Afasta mal a defesa. Pega o goleirão. Defesa firme. Batalha. Acunha. Vieto. Wendel. O time entra no campo de ataque. Batalha. Pegou o goleiro. Mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, mandou bem demais o goleirão. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Felipe Augusto. O time toca a bola com paciência. Diogo Figueiras. E está lá dentro. Gol. E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Estava maduro, né, Thiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar. Wendel. Vieto. Acunha. Wendel. Passe bem interceptado. E ele se manda para o ataque com a bola. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Diogo Figueiras. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Está indo para cima. Bola cruzada na segunda trave. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Wendel. Bateu para o gol. E o gol do Sporting. Esse gol de empate antes do intervalo é um golpe duro no adversário. E dá confiança para o time pensar em virada. O jogo vai ser outro. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Vieto. O primeiro tempo termina. Um gol para cada lado. Chegou a hora da etapa final. O Sporting já deu a saída. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Kai? Está bem. O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. Recebeu de volta. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Ele parte para dentro. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Felipe Augusto. Não passou pelo zagueiro. Wendel. Bola enfiada que pode levar perigo. Poxo está daí. A bola está solta ali. Leu bem o adversário e fez o corte. O time deu espaço, mas conseguiu se recuperar. E a torcida veio junto. Placar empatado ainda. Deve sair o chuveirinho. Olha o cruzamento para trás. E ela entrou. Gol! O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Kai? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Felipe Augusto. E está aparecendo o Bobinho, hein? Matheus Reis. Felipe Augusto. Olha a chance de gol. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Wendel. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. Bela batida. E o time não recuou com a vantagem, Kai. E tem que continuar atacando mesmo, Thiago. Até para não deixar o adversário crescer. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Batalha. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Matheus Reis. Tenta arrumar espaço no lateral. Aderlan Santos. Que precisão. Só passe no pé. Cortes. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Deu no colo do goleirão. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Felipe Augusto. Colocou a bola onde queria. O goleiro se arriscou na saída, mas foi bem. Chegou na bola enfiada antes do atacante. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam cinco. Foi para cima. Encarou. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo para jogar a bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo está acabando. Não há margem de erro. Para conseguir o empate. Vai entrar. Nossa, como essa passou perto da trave. Que perigo, Caio. Seria o gol de empate, Thiago. Um chute muito venenoso de meia distância. O goleiro teve sorte. Passe bem interceptado. Apita o árbitro. Fim de jogo. O jogo acabou e o resultado...